Fala gente linda, tudo bem com vocês? Olha só quem tá de volta, Joaquim na cozinha, marido na cozinha, marido na cozinha, esse cara que manja muito e super humilde. Hoje eu trago pra vocês um receitinho de manjar, uma sobremesa perfeita pro Natal. E tá aí, uma boa sugestão pra vocês já testar e ver se gostam. Na verdade, precisamos testar, essa receita é sensacional. Então, não esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos no grupo da família, no WhatsApp, Facebook e Instagram, aonde vocês conseguirem pra ajudar o Joaquim. Deixa aquele like e comentário, oi Joaquim. E é isso aí, sem mais delongas, bora começar essa receitinha. Vamos começar adicionando duas caixinhas de leite condensado. E uma xícara de chá de amido de milho. Vamos mexer até dissolver bem. Com o amido já dissolvido, pessoal, vamos acrescentar 2 litrinhos de leite de coco de 200 ml. E 4 xícaras de chá de leite. Lembrando, pessoal, tudo isso com o fogo ainda desligado, tá bom? Agora vamos ligar o fogo. Vamos mexer bem até essa mistura ficar bem consistente, tá bom? Prontinho, pessoal. Acabei de desligar o fogo. Ficou 13 minutos, então é de 12 a 15 minutos. Vai estar prontinho aqui a nossa receitinha. Agora vou dar um detalhe aqui por cima, deixar tudo bem lisinho, né? Lembrando, pessoal, esqueci de falar, mas a forma, ela tá untada com margarina, tá bom? Antes de levar na geladeira, é bom cobrir com plástico filme, tá bom? Então, pessoal, agora é só deixar esfriar aqui do ladinho. Depois leva pra geladeira por 3 ou 4 horinhas. E a gente já volta pra ver como que vai ficar essa sobremesa maravilhosa, né? Enquanto a nossa receitinha tá lá na geladeira, vamos preparar uma calda muito especial pra combinar com esse manjar. Chique show de ameixa preta. Então, vamos começar ligando o fogo, é claro. E acrescentando uma xícara de chá de açúcar. E vamos deixar um pouquinho, até começar o açúcar derreter e fazer aquela... Aquele caramelinho, sabe? Na lateral da panela, aí você começa a mexer. Já começou, pessoal, ó. Olha só aqui, ó. Aí, pessoal, vocês deixam a calda ficar bem escurinha, ó. Parecido com essa calda aqui, ó. Bom, esse é o ponto dela. Não tem erro, é uma calda que você não erra se seguir certinho. E agora, quando ela já estiver no ponto escurinho assim, vamos acrescentar aos poucos, meia xícara de chá de água, mas colocando aos pouquinhos e mexendo. E agora vamos acrescentar 200 gramas de ameixa preta. E agora vamos deixar ferver bem aqui, pra essa ameixa dar uma cozinhada, envolver com a calda e ficar bem consistente, tá bom? Prontinho, pessoal. A nossa calda de ameixa já está pronta. Desliguei o fogo. E agora é só reservar e esperar o nosso manjar ficar pronto e a gente já volta, né? Enquanto isso, eu fico aqui, gente, ó. Só comendo o uvo esperando ficar pronta essa receita. Eu fazendo uma sobremesa maravilhosa e ela comendo o uvo, vê se pode. Você tá se preparando, né? Tá fitness de manhã pra comer sobremesa tarde, né? É lógico, sou besta. Eu vou deixar ele continuando, só tô atrapalhando. Só de boa, nem se que é vida boa, né? Pra afinar o beijinho nele, já tô indo. Meus amores, já se passaram três horinhas. Tá aqui, ó, nosso manjar. Agora, pessoal, vamos colocar a nossa calda de ameixa. Ó, já tá fria. Olha só que maravilha. Meus amores, eu que falar dessa sobremesa. Dessa sobremesa eu faço ela, ó, há muito, muito tempo. Desde os primórdios. Vamos falar em quantos anos, porque senão revela a minha idade, né? Mas vamos ver, ó. Nossa, amor. Essa receita eu acho que muita gente faz, porém é muito difícil acertar o ponto exato. Porque às vezes ele fica muito mole e aí quando você desenforma fica caindo, quebrando ou fica muito duro. E aí você vai comer, não tem essa cremosidade. Olha só, que perfeição. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mega beijo. Mega beijo duas vezes. Amo vocês. E até a próxima. Tchau, gente. Eu vou ficando aqui com essa gostosura, é claro, né? paddle beijos, claro, né? Tchau, gente.